Olá, eu sou Drica Costa e estamos começando mais um Itajubá Entrevistas. A partir de hoje, dia 26 do 8, eu vou assumir o programa, né, agradecendo ao Marco Aurélio, que vocês conhecem, né, que teve com o programa durante tanto tempo, mas vai continuar na TV Itajubá com outros programas, como música e arte, outros que eles fazem, que vocês já estão acostumados, porque estão ligados na TV Itajubá. Drica Costa, a partir de hoje, então, no seu Itajubá Entrevistas. Lembrando que estamos no patrocínio da Eletel, representante autorizada da Oi TV Itajubá, com TV digital em HD e internet móvel, viu, meus amores? Telefone fixo 3622-4772 e o nosso famoso WhatsApp, né, que a gente gosta bastante, é o 999-86-1444. Eu dei a honra de estrear o programa, estrear, na verdade, a minha participação no programa, com um assunto que todo mundo conhece, está na boca do povo, ou deveria dizer, nas mãos, né? Nós vamos falar sobre Libras, com nada mais, nada menos que Adriano Juan, professor, intérprete de Libras e psicólogo, estou certa? Exatamente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, meu amor, o prazer é todo meu, viu? Muito obrigado pelo convite. A gente está, estamos de portas abertas. Na verdade, você sempre vai estar aqui, você ainda não sabe, mas você... Eu não sabe, né? Sará. Bom, meu amor, vamos lá. Libras, a gente sabe que é um assunto que está ganhando cada vez mais respaldo, né? Graças aos deuses, né? Demorou, mas parece que a coisa está começando a acontecer, né? Acho que principalmente pela ideia de inclusão digital... Opa, desculpa, pela inclusão, né? Social. Então, Libras está ganhando espaço. Vamos, antes da gente começar um pouquinho, vamos explicar melhor para o público o que é Libras. A Libras é a língua brasileira de sinais, usada pela comunidade surda do Brasil. A língua brasileira de sinais, ela ganhou o seu marco, né? Em 2002, na verdade, que foi oficializada, foi reconhecida como língua brasileira de sinais do Brasil, em 2002. Então, a partir daí, foi ganhando muito espaço, não só a língua, mas sim a comunidade que faz uso dela, que é a comunidade surda, que merece o nosso respeito, que merece ser visto na sociedade como pessoas de direito de ir e vir. Com certeza. Então, a língua brasileira de sinais, por detrás dela, sempre tem uma comunidade. Essa comunidade precisa ser vista porque é ser humanos como a gente, são as pessoas surdas. Sim, e ainda merece um carinho especial, porque precisa dessa atenção também especial. Você disse que é a língua brasileira de sinais, então, assim, não é um... Libras não é mundial? Não, a língua brasileira de sinais, as pessoas têm essa confusão mesmo de achar que ela é universal. Ah, eu mesma achava. Ela não é universal. Então, cada país tem a sua língua. Tem aqui a Libras, que é a língua brasileira de sinais, como tem a ALS, que é a língua americana, por exemplo, de sinais. Ah, olha como é importante a gente saber. Eu acho que isso quase ninguém sabe, né? E outra curiosidade também, que além de a língua de sinais não ser universal, ela também não é regional. Por exemplo, um sinal que é feito aqui em Itajubá não é feito, por exemplo, em São Paulo, por exemplo. Ah, é bom um sotaque. Não é um sotaque, uma gíria. Ah, o aipim e a mandioca, por exemplo. Nossa, é cheia de detalhes. Porque esse detalhe, na verdade, porque a língua de sinais, ela não é uma mímica, uma linguagem, uma coisa jogada. Ela é uma língua também. Então, a pessoa que sabe a língua de sinais, ela é uma pessoa bilingue. Por quê? Ela sabe o português e sabe a língua de sinais. Assim como uma pessoa que sabe o português e o inglês, por exemplo. Então, a Libras é uma língua como outra qualquer. Nossa, estão vendo como é importante a gente conversar sobre os assuntos, né? Porque há uma diferença entre o que a gente acha e o que realmente é, né? Por isso que a gente tem esses estudiosos que realmente podem desmistificar muita coisa para a gente, né? Ainda mais é um assunto, como é um assunto que nós estamos começando a tratar, né? Então, tem muita coisa que é mito, vamos dizer assim, não é verdade? Ótimo. Bom, qual é a importância da Libras para o deficiente auditivo? O que é que soma na vida dela? O que é que... Uma vez que a comunidade surda percebe que eu ou qualquer outra pessoa tem reconhecimento da língua de sinais, por que é importante isso? Porque essa comunidade vai se sentir apolhida. Porque, por exemplo, se chega alguma pessoa surda aqui e a gente fala para ela que a gente não sabe a língua de sinais, qual vai ser a interação dela com a gente? Então, a importância de mostrar que eu sei ou que eu tenho interesse de conhecer a língua brasileira de sinais é esse acolhimento, então, para fazer de fato a inclusão acontecer. Então, não que eu precise saber a língua de sinais para fazer a inclusão acontecer, porque se eu tenho esse pensamento também, por exemplo, ah, eu sei a língua de sinais, então eu vou fazer a inclusão. Então, se você não sabe, você não vai fazer. Então, na verdade, você precisa acolher essa comunidade surda. Então, está ali a importância de saber a língua de sinais para fazer esse acolhimento, para fazer, de fato, a inclusão acontecer. E quem não sabe a língua de sinais, como eu, por exemplo? Quem não sabe a língua de sinais, existem outras ferramentas para fazer essa inclusão acontecer. Por exemplo, a tela do celular, você perguntar para a pessoa se ela faz leitura labial, ou você perguntar para a pessoa se ela pode descrever. Então, desculpa, eu não sei libras, mas você pode escrever? Ou eu posso mostrar para você na tela do celular? Então, isso é inclusão. Porque se eu falar só, desculpa, eu não sei a língua de sinais, então eu não vou fazer a inclusão, não é bem isso. Alguns sabem a leitura labial, mas não são todos. Passa essa convivência, essa interação, conhecer esse surdo. Quem que é esse surdo? Ele pode escrever, ele pode mostrar a tela do celular, ele pode falar comigo, eu falar. E o surdo que ele sabe fazer a leitura labial, só falar pausadamente, devagar, e a comunicação vai incluindo. Isso. Até porque, quando nós, a gente, você foi falando e eu fui pensando aqui, quando somos bebês, ainda não falamos, a gente já desenvolve, vamos dizer, automaticamente uma linguagem. Então, a gente quer alguma coisa, a gente aponta, a gente mostra, a gente leva até ali. Então, eu acho que você falou em escrever, então tem alguns símbolos que todo mundo entende, que é meio fácil de perceber e de entender. Então, eu acho que tem uma coisa, a gente sente, às vezes, até um medo, não tem isso de conversar com um deficiente auditivo, né, de falar, meu Deus. Às vezes, é o medo por, por, é, o receio mesmo de, de, será que eu vou falar, de se aproximar. De chegar, de como conversar. Porque eu acho que... Esse medo existe, mas justamente por isso, por eu pensar. Eu não sei a língua de sinais, então eu não posso promover a inclusão. Eu não posso aceitar. Na verdade, você pode, independente de você saber a língua de sinais. Eu costumo falar para os meus alunos, por exemplo, é assim, eu não sei a língua de sinais, mas eu tenho empatia. Vem com a sua língua de sinais que eu vou com a minha empatia e vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Eu vou contar um caos, ninguém gosta de caos, né? Então, eu vou... Ah, antes, enquanto eu conto esse caos, gente, nós estamos ao vivo pela TV Itajubá, Então, qualquer dúvida, qualquer pensamento ou ideias que você queira compartilhar, por favor, fique à vontade, mande as suas perguntas para o Adriano, mande se está gostando, dê, né? Mostre que você está aí do outro lado para a gente, para a gente poder fazer uma inclusão também, né? Uma interação. Então, enquanto eu conto o caos do Mineiro aqui, vocês podem ir mandando suas perguntas, tá bom? Que a gente responde, o Adriano está aqui para responder, né, Adri? Para todo mundo. Eu tenho uma... Quem me conhece, né? Acho que a maioria das pessoas sabe que eu tenho um... Eu sou atriz, na verdade, de teatro, e tenho uma equipe, né? Uma turminha infantil. E eu tinha um aluno, que essa turminha estava fechada, né? E daqui a pouco entrou uma deficiente auditiva também. Ela tem uma deficiência mental, um atrasozinho, e ela usava um aparelho auditivo e tal, onde melhorava um pouquinho a audição dela. E aí, quando... E ele era muito... O meu aluno, ele era muito arteiro. Passava para lá... Não é arteiro agitado. Tem a criança que é mais agitada, né? E passa para lá. Espertíssimo. Ele é bem agitado. E o dia que ela foi, ele ficou assim, ó... Parado. Eu assustei, porque ele já estava comigo há um ano, alguma coisa. Eu nunca vi ele tão quieto. Então, assim, na hora que ele viu, era o mundo. Eu acho que ele nunca tinha tido contato, né? Talvez a gente vê o diferente. A gente vê por uma tela, a gente ouve falar, mas nunca... Na nossa realidade mesmo, do lado da gente. E aí, ele olhou, ele parou. Eu acho que ele não sabia como reagir, como conversar, como chegar até ali. E eu confesso que eu, mesmo sendo estorventida, como eu sou e tal... Quando eu convidei, tocou no meu coração. Na verdade, é a Lelê. Vou mandar um beijo para a Lelê, para a Letícia. Porque eu vi ela na biblioteca e eu vi a mãe lendo com todo carinho para ela e tal. Eu passei para ir no banheiro e eu voltei. Aí eu convidei para fazer teatro. A mãe ficou super feliz. Pode mesmo? Pode? Claro. E eu super feliz. Não sei o que. Fiz o convite e tal. Passou um pouco, terminou a aula. Eu falei, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? E agora eu não tenho essa didática. Eu não tenho conhecimento. Eu nunca trabalhei. O que eu faço? Eu falei, fui tentar ser legal e eu acho que eu me dei mal. Mas aí eu passei. E ia ser só na outra semana. Passei um tempo e tal. E li um pouco sobre e tal. Mas eu falei assim, não dá. Em uma semana, não dá. E chegando as nossas perguntinhas aqui, nós já vou ler. Tá bom? Isso mesmo, gente. Pode ir mandando as suas perguntas. E aí eu falei, poxa, e agora? Como é que eu vou trabalhar isso? Mas fiquei doida durante uma semana, fazendo coisa. Uma semana não dá para você aprender tudo. Mas eu falei, vamos lá. Aí daqui a pouco eu falei, sabe de uma coisa? É isso. Eu vou chegar e vou fazer. E é isso aí. Daqui a pouco, não é isso? Aí daqui a pouco ela chegou. Eu cheguei e conversei com todo mundo. Naturalmente, iniciei minha aula. Apresentei a Lelê para todo mundo e tal. E assim, não fiz nenhuma pompa, nenhum. Sabe? Dedos, né? Que a gente fica muito cheio de dedos. Não, não fiz nada. Expliquei a condição dela. Apresentei ela para a turma. Apresentei a turma para ela. Daqui a pouco, estava todo mundo conversando. Estava todo mundo tranquilo. E eles amaram ela de cara. Porque eu saquei, né? Eu falei assim, vocês acreditam que a Lelê sabe fazer leitura labial? O que é isso? Coloquei a Lelê lá do outro lado da sala e eles do outro. Eles falavam alguma coisa e ela falava o que que... Falavam sem som, né? Emitia, né? E ela falava o que que eles tinham falado. Nossa! Ela virou a sensação. Para onde eles iam? Lelê de cá, Lelê dali, Lelê. Então, olha para você ver, né? Então, assim, é natural, né? É só a gente realmente agir natural. Então, a inclusão é exatamente isso. Então, se eu tenho assim, ah, eu não sei a técnicas, eu não sei a ciência, o estudo sobre isso, então eu não posso trabalhar. Na verdade, é isso. Eu posso e devo. Inclusão é isso. É lindo, assim. Ai, gente, foi lindo. Foi assim, o meu primeiro contato direto. E eu falei, é isso, né? A gente dá o que a gente tem. Exatamente. Não é? Exatamente. É isso que eu falo sempre da empatia, do amor, do respeito ao próximo. E a inclusão vem acontecendo. Ai, gente, é um assunto que eu amo. Eu estou muito feliz. Vou falar de novo de ter você. Muito obrigado. Na minha estreia, para estrear com chave de ouro, com o pé direito, com o trevo. De quatro folhas. Vou mandar um beijo para a Marisa Borges. Marisa Borges, um beijo, viu? Continua assistindo a gente. Muito obrigada, viu? Continua assistindo, apoiando. Se tiver perguntinhas, pode mandar. Se tiver críticas da apresentadora, também pode mandar. Todas as críticas construtivas também é bem-vindo, né? Os elogios também. Se tiver gostando, coloca aí que está gostando da programação, viu? Meu amor, Libras, como que funciona? É lei. Por exemplo, se eu tenho um aluno dentro de uma sala de aula, ele tem o direito de ter um professor, como que funciona isso? Quando, sempre que tem um aluno na sala de aula, as escolas se preocupam e colocar, não só escola, mas instituições, empresas, enfim, aonde o surdo está presente, essas instituições, essa empresa, essa escola, enfim, ela tende a colocar um teto de Libras. só que isso não é porque a empresa é legalzinha, não é porque a escola é legalzinha, não é porque eles estão fazendo um favor legal para o surdo, porque isso é lei, existe uma lei por detrás disso, existe a lei do surdo, a lei do intérprete de Libras, a lei da língua de sinais. E quando a gente se refere à comunidade surda, isso, chamar a comunidade surda de surda, ah, eu conheço uma pessoa surda, na verdade, isso é uma honra, isso é um orgulho para eles, um orgulho no bom sentido da palavra. Por quê? Porque foi eles, foi a luta deles, desde muito tempo, que fez acontecer as leis que existem hoje. Então, colocar um teto na sala de aula para um aluno surdo é um direito deles, entende? A escola não só está fazendo bonitinho, é um direito que o surdo tem de ter esse intérprete, de ter essa inclusão propriamente dita para eles. Então, é um direito, né? Se você conhece alguém que precisa disso, de um intérprete, em algum lugar, seja escola, trabalho, qualquer lugar, então vocês saibam que é um direito, né? E tem que correr atrás desse direito. Se ele não tem esse intérprete, então ele tem o direito de ter. Sempre tem. Sempre tem. Legal, sabia. Você falou sobre, eu estou prestando atenção, e você disse o orgulho, né? de ser surdo. Como isso? É o orgulho de ser a gente mesmo. A gente tem que ter orgulho de ser a gente. Independente das nossas diferenças funcionais. Das nossas diferenças, que todos nós temos, às vezes é física, às vezes não, às vezes é uma condição, às vezes até uma opção. Né? Mas somos diferentes. Está tudo certo. Exatamente. Essa é a ideia. porque as pessoas têm muito medo de se referenciar uma pessoa surda. Ah, eu vou falar portador, eu vou falar deficiente, eu vou falar surdo. Será que pode falar surdo? Ah, eu tenho esse medo de falar surdo e vai ofender. Não, na verdade isso não ofende. Isso é um orgulho para ele. Sim, eu sou surdo. Eu faço parte de uma comunidade que não estou para que tudo isso que está acontecendo no meio da comunidade surda fosse possível hoje. É o linguajar. A gente vê como o sentimento também faz, dentro das palavras que a gente usa, faz muito, faz muita diferença, né? A forma com que se você vai falar ah, tal pessoa é surda tranquilamente é uma coisa, né? Agora, se você tem o intuito de insultar aí já é outra, né? Então, a gente não precisa ter medo de falar. Às vezes é até o que eu falo. Às vezes eu rio e falo, às vezes se as pessoas se direcionam a mim e falam ah, Drigo, não é uma morena? Eu falo, onde? Amor, onde que eu sou morena? Não tenho nada quanto as morenas mas eu não sou morena, né? Não, ela é negra e eu tenho alguns amigos que falam ô, negra, você vai em algum lugar? Ah, não, vamos lá, neguinha. Eu falo pra minha sobrinha. Oi, neguinha. Oi. Mas a forma com que você o sentimento com que você vai se referir é uma coisa, né? Diferente. Bem diferente. Não precisa ter medo, não. É só estar com o coração cheio de paz e de amor que... As coisas vão fluindo. Vai fluir, tudo certo. Em Itajubá você acha que nós temos a estrutura pro surdo? Eu trabalho em Itajubá desde 2012 como intérprete de Libras em algumas escolas já trabalhei em algumas escolas particulares outras não no estado. Eu acho que a demanda aqui de Itajubá ela é bem vista ela é bem aceita ela é bem suprida mas a gente sempre espera um pouco mais. Então Itajubá tem sim a demanda de surdos Itajubá tem os profissionais excelentes profissionais intérprete de Libras mas a gente sempre espera um pouco mais a gente sempre espera que um surdo ele vai ter o direito de entrar em qualquer parte da sociedade em qualquer parte daqui de Itajubá ele vai ser recebido com o direito de ter um intérprete. Tem umas falhas? Eu acho que tem e sempre pode melhorar. Ah não, melhorar sempre pode. Sempre. E a gente tem que estar sempre em cima pra que isso aconteça, né? Sim, com certeza. A demanda existe e eu acredito que Itajubá precisa sempre ter esse olhar mais de inclusão pra essas pessoas e essas pessoas precisam estar no mercado de trabalho a comunidade surda precisa estar numa escola precisa estar principalmente no mercado de trabalho porque às vezes tem esse medo de receber esse surdo no mercado de trabalho será que ele tem essa capacidade? Tem essa capacidade ele sempre tem. E às vezes até uma deficiência do outro lado como a gente está falando que não sabe lidar com o surdo e às vezes até é mais desse lado do que do lado do surdo você fala meu Deus eu não vou saber comunicar né? E falar nisso se eu vou receber se eu vou receber um surdo na minha empresa eu sou é também um dever da empresa também capacitar os outros funcionários ou pra que possa receber? O dever da empresa e o direito do surdo vai ser sempre que o surdo vai entrar nessa empresa e ele precisa ser bem recebido a empresa ela precisa estar preparada pra recebê-lo agora se a empresa não está preparada mas precisa cumprir esse dever da empresa de receber um surdo com certeza ela tem que adaptar o ambiente pra receber esse surdo também né? Não só o surdo mas qualquer outra pessoa que vai fazer parte de uma fazer parte daquela daquela comunidade e aí essa comunidade está preparada pra receber esse diferente como é que é isso? Então esse treinamento é sempre bem vindo desde que eu receba bem esse outro né? Quando eu falo esse outro não estou falando me referindo uma pessoa surda qualquer outra pessoa eu estou bem preparado pra receber esse outro se eu estou ok estamos está tudo certo agora se eu não estou vamos nos preparar pra isso então a empresa tem que ter essa visão também Há um órgão que fiscaliza isso? Tem uma fiscalização assim? Pra saber se essa empresa realmente está recebendo esse deficiente auditivo? Eu não tenho essa informação mas seria muito bem vindo esse olhar por quê? Porque normalmente eu vou falar do meu âmbito que é o contexto escolar o meu contexto é mais escolar mas se o surdo ele entra na escola aí tem o intérprete de livros então está tudo certo mas será que esse intérprete de livros ele está preparado pra estar atuando ali? Será que esse intérprete de livros ele tem mesmo essa essa formação pra estar nesse momento ali? então esse olhar de fiscalizar ver o profissional ver o contexto que esse surdo está se foi adaptado pra receber eu acho que é sempre bem vindo sempre importante ter Sabe uma coisa? Você vai falando eu vou pensando aqui suas falas são muito boas são muito claras pra gente né? às vezes a gente vai conversar e eu tenho e eu gosto de eu gosto de entender e gosto que as pessoas do outro lado também entendam vamos chegando perguntas vamos chegando coisas e a gente eu gosto que do outro lado também entenda as coisas tem que ser claras né? Você disse eu percebi não posso dizer ainda certinho nem nomes nem nada nem me aprofundar mas numa outra situação de possível nossa esqueci o nome meu Deus do céu esqueci o nome eu ia dar uma um exemplo aqui que a minha fugiu deu branco que coisa enquanto eu lembro o nome deixa eu ver aqui o que chegou aqui pra gente Vanessa Fernandes de Itajubá de Piranguinho não onde será? uma pergunta quando terá cursos? quando terá cursos? você pode responder daqui a pouco que eu pensei nisso mas daqui a pouco ele fala que eu quero entrar num tema e aí Fernando pode ser? pode ser viu Vanessa e aí Vanessa ele já te responde tá? mas vai ficar aqui aguenta um pouquinho aí que ele já fala com você aí ó tá vendo? a Vanessa já me deu o sorte que eu já lembrei da palavra autismo eu não sei como é que eu pude esquecer dessa palavra que a gente ouve isso todos os dias né? agora mas olha o que eu ando percebendo eu ando a gente tem mais contato com autistas na verdade que é com surdo né? então o autista é a mesma coisa você que tá nos assistindo aí ou conhece alguém alguma vamos colocar uma criança que é autista ou tem alguém na família que é autista né? e hoje em dia dentro da escola também o autista tem direito a um professor caso ele precise né? dessa ajuda ele tem direito a um professor extra que vai ficar ali com ele o ajudando na aula toda né? só que sabe uma falha que eu ando percebendo que eu também ando bastante em escolas né? trabalhando levando peças até mesmo com meu filho na escola do meu filho e o que que acontece? é um direito por exemplo do autista ter um professor ele tem um professor ali mas parece que todo o âmbito o ambiente em volta ele não é preparado e aí assim ok conseguimos esse direito né? que tenha tanto pro autista ou pra qualquer é um né? qualquer deficiente que tenha ali um professor do lado mas o restante não é então assim às vezes didaticamente quando a gente fala de escola né? a questão de aprendizado ele vai aprender mas no trabalho ou na escola não é só aprendizado a gente tem a parte social né? então fica uma coisa assim a gente tem uma parte mas não tem a outra parte por mais que tem esse profissional só pra esse aluno independente de qual seja a diferença funcional dele esse profissional ele não pode ficar só restrito aquele aluno ali sabe? então eu sou o seu professor então a gente vai interagir aqui mas você não vai poder conversar com as outras do turminho não então o profissional tem que interagir com a sala como um todo não o profissional em si mas o aluno ele tem que se sentir livre pra interagir a sala como um todo ele tem o direito de sentar onde ele quiser ele tem o direito né? claro que tem as regras em sala de aula tem que ser respeitada mas eu tô dizendo que ele tem o mesmo direito que qualquer outro aluno que tá ali dentro não é só porque que ele tem um profissional diferenciado que ele vai ficar ali no cantinho dele só ele e o profissional não é isso ele tem o direito de fazer exatamente o que os outros estão fazendo e dentro da sala acho que principalmente quando a gente tem essa situação dentro de uma sala de aula eu uso muito esse exemplo da criança porque a criança é onde é a hora do aprendizado ela absorve tudo né? são os futuros adultos né? o que vai fazer parte da sociedade então as crianças ali elas às vezes até sem querer elas acabam sendo consequentemente cruéis né? porque a gente tem essa mania o ser humano de agrupar-se né? então a gente olha características ah esse é igual a mim ah ele gosta da mesma coisa ele gosta do mesmo desenho ele gosta então a gente vai fazendo grupinhos porque a gente é por causa das características mesmo né? afinidades e aí quando a gente olha uma pessoa diferente na sala não, mas ela não tem né? aí é a hora de separar é a hora que começa a acontecer às vezes até o bullying porque muitas vezes o que eu não entendo às vezes eu ataco o que não está certo né? mas tem isso não tem dentro da sala? sim eu já trabalhei em um lugar que eu isso sempre nunca esqueci desse fato eu cheguei na sala de aula eu fui contratado como intérprete de libras para uma aluna sorda que estava na sala de aula era uma turma de 30 alunos e tinha só uma aluna sorda e até então ela não tinha intérprete de libras aí eu cheguei a primeira vez uma segunda-feira na sala de aula quando eu abri a porta todos os alunos apontaram para ela ali a sua aluna apontaram para ela e ela se sentiu jogada e abaixou a cabeça na verdade eu não estou ali que eu sou o professor dela ou que eu sou o intérprete dela eu estou ali como mediador do professor na verdade eu estou ali para auxiliar não auxiliar o professor no intérprete de libras não trabalha como auxiliador é o mediador entre a fala do professor e a fala do aluno a hora que o professor vai falar quando há necessidade quando o professor vai falar eu uso as minhas mãos para comunicar e quando o aluno vai falar eu uso as minhas mãos para comunicar e nada mais eu não sou nada dela não estou ali especificamente para ela para atender ela não ela é livre ela faz parte da sala ela faz parte como todo e eu estou ali para mediar a interação dela e o professor tem ainda falta um caminho para a gente andar falta a gente vai conversando a gente vai conversando e a gente vai descobrindo que muito já se foi feito mas ainda falta um caminho para ser conquistado tem bastante falhas mas é a questão também de não só esperar de lá que a gente tem mais só esperar de cima só esperar o que a gente pode fazer como é que a gente pode melhorar para melhorar essa situação é não é e é fácil pensar que a comunidade surda a gente fala assim ah surdo mas vamos pensar que na verdade surdo são pessoas humanas que desconhecem a própria voz humana que eles não sabem o que é como que é a voz do ser humano tanto é que vários alunos meus surdos já perguntaram nossa a voz do ser humano é igual é não é diferente nossa é diferente Adriano se uma pessoa falar com você de costa você sabe quem que é pela voz eu falo assim ah eu sei nossa que mágico gente isso me emociona demais me deixa muito emocionada a gente está falando de ser humanos de ser visto sempre sim agora você imagina são coisas simples do cotidiano né nas minhas aulas de teatro por exemplo a gente o teatro é isso os laboratórios teatrais te convida para uma autoanálise para análise do mundo a gente para um pouquinho para pensar às vezes a gente faz um laboratório que é de caminhar aí a gente percebe você já percebeu como você caminha sabe qual parte do seu pé que você usa primeiro qual uma autoconsciência e aí quando a gente se põe no lugar desse surdo né você fala você já fez isso aqui já tentou andar daqui na padaria e comprar um pão sem ouvir nada né e aí olha que interessante a pergunta era um aluno desses seus alunos como é a voz todo mundo fala igual né o tom é o mesmo olha pra você ver se você atender um telefone falar com a pessoa sem ela falar o seu nome sem falar o nome dela você sabe quem que é ah pela voz dá pra conhecer nossa olha isso é muito mágico mesmo a gente tem que aprender a reconhecer a olhar o outro né a olhar o outro mesmo e tá tanto de agradecer cada coisa que a gente como indivíduo consegue fazer fisicamente de enxergar de enxergar de falar e tanto também de aceitar as nossas as nossas limitações né mas também de conseguir enxergar as limitações do outro e respeitá-las né acima de tudo é uma coisa muito muito emocionante deixa eu perguntar uma coisa pra vocês vocês conhecem algum deficiente auditivo manda pra gente quero saber conhece se tiver alguma história alguma coisa manda pra gente né às vezes você se conhece às vezes passou por alguma situação já se encontrou com um deficiente auditivo que você não soube de se comunicar ou que você ajudou manda pra gente que eu quero ler aqui tá bom meus amores tá chegando quem tá assistindo a gente a Dulce Monteiro beijo Dulce obrigada viu continua ligado André Poltronieri nossa tá bom eu tô aqui ó tentando ler ele de longe já foi Poltronieri danado André Poltronieri é isso acertei Santos de da onde vou deixar ele parabéns ah parabéns pela entrevista obrigada né André a gente agradece muito continue aí se conhece algum deficiente auditivo manda pra gente se passou por alguma situação manda pra gente vamos interagir aqui meus amores e agora sim eu quero saber meu amor você estudou Libras onde? vamos lá desde 2011 que eu comecei a estudar Libras mas na verdade não fui com a intenção de estudar Libras na verdade tinha um projeto em uma empresa pescar pescar o projeto pescar ah eu li isso eu vi a sua vida meu bem o projeto pescar em 2011 que eu entrei na verdade era um curso de administração com a orientadora Eliana Oliveira inclusive um beijo pra Eliana que a gente tá de bar e a Eliana ela viu essa essa percepção porque tinha uma aluna que era deficiente auditivo na turma e o curso de administração era só nove meses então ela resolveu colocar a língua de sinais dentro do curso da grade curricular por causa da aluna? por causa da aluna olha ela convidou uma professora Berenice Simões um beijo pra ela também que foi através dela da Berenice que eu comecei a me encantar com a língua de sinais só que o curso o foco não era Libras o foco era a administração e tinha muito pouco sobre a Libras então eu saí de lá aprendendo o ABC mas eu me encantei com aquilo então eu vi a possibilidade de uma outra forma de comunicação outra forma da outra pessoa não se perceber de comunicar que você até então não tinha nenhum conhecimento nenhum contato com o surmo nenhum conhecimento com Libras nem nada mas depois que eu saí de lá eu fiquei encantado encantado com essa língua e comecei a praticar mais e desde 2011 pra cá 2012 tive a minha primeira oportunidade de trabalhar como intérprete 2013 me engenhei nisso e a partir daí não parei mais agora sim vamos lá a pergunta da Vanessa Fernandes tá aí Vanessa vamos ver aqui olha quando terá curso você dá curso também? eu não dou curso eu trabalho com eu já até ouvi ah ela acredita eu não dou curso mas o que eu sei de Itajubá que tem vocês podem estar conversando com a Kathleen Maya que ela trabalha aqui em Itajubá com isso com mais uma uma orientadora também que é a Bianca se eu não me engano se acertei então só conversar procurar por Kathleen Maya que ela trabalha com isso aqui em Itajubá onde é isso será? no CAID ah nós temos o CAID vamos falar um pouquinho você sabe um pouquinho do CAID eu não sei falar exatamente sobre a eu sei que todos os sábados ela está oferecendo curso lá eu acho que ela começou há pouco tempo mas já tem uma turma formada aí eu não tenho muita informação mas eu sei que no CAID todos os sábados tem essa aula de Libras e eu recomendo porque ela é uma excelente profissional no CAID o CAID fica lá é aquele que fica na Varginha próximo do batalhão sim onde fica o CAID o CAID é isso mesmo na Varginha próximo do batalhão perto da mãe é isso é isso é isso então quem estiver interessado viu como a Vanessa Fernandes perto do Crespi aí todo mundo conhece batalhão e Crespi né falou ah é a entradinha que tem ah não Crespi é na entradinha mas é por ali naquele miolinho na rua nessa entradinha nessa entradinha mesmo é o CAID o que ela quer é aquela da manhã de informações aí viu Vanessa você que está interessado em fazer um curso de Libras você é professora manda aqui pra mim só pra saber só pra gente eu gosto de fuçar só pra gente saber tá bom o porquê do interesse né não que tem que ter um interesse mas não é como a gente falou todo mundo deveria saber um pouquinho de Libras sim manda pra gente quem estiver interessado em aprender Libras tem a professora então Kathleen Maia Kathleen Maia Kathleen Maia ali por perto como chama o lugar tem nome CAID tem o CAID que é ali nas ali por perto do batalhão entrando ali no Crespi isso entradinha do Crespi ela arruma CAID todos os sábados coisas de Libras aí ó vamos se interessar se acha que de repente tem gente também que acha que não tem dom pra nada eu tenho isso viu gente as pessoas você vê eu não tinha dom eu falo eu não tinha dom tá vendo eu não tinha dom viu resolveu mas o que que acontece as vezes quando a gente ouve alguma coisa a gente fala ah não eu acho que eu não tenho dom pra aquilo a gente se breca né coloca um obstáculo porém quando a gente começa a fazer de repente as coisas mudam o Adriano por exemplo foi fazer um curso de administração eu nunca imaginei que eu ia ser um chefe de Libras conheceu esse mundo exatamente as pessoas entregavam aquele papelzinho sempre entregam na rua na IPA BCD assim ah é muito difícil não quero isso pra mim não mas as coisas mudam tá vendo é isso igual meu curso de teatro eu faço assim vamos fazer teatro ai não pelo amor de Deus ai eu acho que a pessoa já se imagina fazendo teatro eu tenho vergonha eu não quero apresentar pra 300 pessoas meu Deus do céu não sei o que olha aqui mas ninguém vai pegar você e jogar ninguém vai pegar você assim e falar olha vai agora ser um professor do aluno tal se você não tiver preparado pra isso ainda né então é um curso gente curso significa que vocês vão aprender tá ali pra aprender né cada um no seu tempo com dedicação né é isso então não precisa ficar com medo de de chegar lá e de repente não se adaptar vai fazer uma aula experimental como tudo a gente faz vai conhecer um pouquinho conheça o professor conheça esse mundo né que delícia meu amor vamos falar de trabalho vamos falar de trabalho vamos falar de trabalho gente eu fiquei assim empassada porque eu não sabia quando eu não sei eu falo mesmo porque eu não sei porém pesquisei a gente não vai saber nada né nada então tá então pesquisar também é comigo porque eu não sei eu pesquiso pesquisamos e tem uma dupla aí que todo mundo conhece que tá arrasando nacionalmente tocando em todas as rádios de todo o Brasil que chama Mar Aberto quem não conhece foi tema de alguma novela eu conheci um Mar Aberto com a primeira música se fosse tão fácil como é que era essa música você canta também só em livros por favor se for em livros ok se for em livros a gente vai perder um pouquinho de audiência então é melhor não eu conheci a Réa se fosse tão fácil eu fiz a primeira música dele o trabalho deles é sensacional e quando eu fiz a primeira parte dessa música em seguida eles entraram em contato e pediram pra gente fazer um pouquinho mais sobre isso olha isso gente você tá entendendo é uma dupla trocar em miúdos é uma dupla que está sendo ouvida nacionalmente que está até internacionalmente se não tiver vai começar a ser com certeza é uma questão de tempo que tudo é trabalho eles estão estourados no Brasil Mar Aberto a dupla chama Mar Aberto com a música logo logo agora logo agora logo agora logo agora logo agora essa música eu trouxe aqui agora porque ela tem muito significado pra mim no sentido que eles fizeram lançamento da música num dia no outro dia me chamaram pra gravar então isso foi sensacional então logo agora isso tudo aconteceu com o Thiago e Gabriela da dupla Mar Aberto olha isso então ele recebeu um convite tá conhecer o trabalho na internet a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco mas conhecer um trabalho na internet gostou do trabalho dele um itajubense tá legal eu gosto de falar dos itajubenses aqui não é que a nossa terra tem gente boa e bom profissional sim então conheceu esse itajubense e a pedido gente a convite eles convidaram eles pra o Adriano pra poder cantar a música né em libras certo vamos conhecer um pedacinho vamos ver um trechinho então por favor Mar Aberto logo agora você deixa um pedaço o céu em cada coisa que tocar e agora que cê tá indo eu tenho que me acostumar com o cheiro no travesseiro com o gosto no meu jantar com o jeito que a mala fica no maler porque a gente não vai mais viajar ah 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 anuncia aqui na TV Itajubá divulgue sua empresa e venda muito mais e amor ah lá ah ah A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui pra lá Eu acredito que foi no final de semana No sábado Eu cheguei lá Pra gravar seis músicas E eu tava muito nervoso A gente até colocou uma meta ali Vamos falar uma hora pra cada música Seis horas pra cada música Só que o Maraberto A dupla me deixou tão à vontade com isso Porque E da forma que eles me receberam Da forma que eles me trataram Como profissional Que em uma hora A gente fez as seis músicas Nossa Fluiu Fluiu As coisas aconteceram Foi muito legal esse dia É tão bom quando isso acontece, né? Muito bom E é legal, gente Porque a gente tem muita coisa com artistas Às vezes a gente olha o artista Da tela pra lá É uma coisa Da tela pra cá Na vida real Ele é outra Tem isso também, né? Tem o artista que é só o personagem mesmo Né? Mas eles não Mas eles não Eles me receberam muito bem Eles me tratam muito bem Tanto pessoalmente Quanto nas redes sociais Inclusive você tava conversando com eles agora Aqui, não é? Agora, ó Estamos ao vivo Vai assistir Olha que bacana Gente, a gente tá muito chique A gente tá muito chique A gente tá Vocês tão entendendo? A gente tá com o Adriano aqui E ainda por cima de quebra Ainda estamos com a audiência Da dupla Mar Aberto Você tá entendendo o que é a TV Itajibá? É bom demais Tá todo mundo junto aí Na TV que pega no seu celular Vamos falar um pouco do seu canal? Eu conheci Adriano Juan Justamente pelo canal Na verdade, pelo Instagram É A gente se adicionou lá, eu acho Ou não sei Como que eu vi Aconteceu Aconteceu Aí está Estamos juntos E aí na hora que eu vi Aí eu falei Estava sempre postando um pedacinho Ou um link Aí eu falei Deixa eu ver o que que é Aí fui lá, cliquei Aí fiquei assim Meu Deus do céu Que coisa linda Porque, gente É o canal dele Ele vai falar melhor O canal, né? Claro Mas o canal dele É uma coisa É lindo Ele pega as músicas Depois eu quero até saber Como é que você seleciona Essas músicas Mas ele seleciona uma música E ele em libras Passa essa música Passa essa música em libras Agora você imagina Que legal, né? Os deficientes auditivos Poderem É... Ouvir É... Ver essa música É... Ouvir com o coração, né? Com o sentimento Essa música que às vezes Está estourada Está tocando em tudo Que é lugar e tal Ele torna isso possível Que eles também conseguem É... Ver essa música Que está top Né? Como fala as top 10 Como está... É, Adriano Juan Fala do seu canal Meu amor É... O meu canal Hoje ele está com quase 40 mil inscritos Estou muito feliz com isso Eu conto com vocês também Para estar visitando O meu canal no YouTube Terminando aqui Já vai lá Corre para lá Adriano Juan Libras No YouTube É... No meu Instagram Eu sempre posto um pouquinho Mais um pedacinho do vídeo Sempre tem novidade No Instagram também Que é Adeno Juan Oficial No Instagram Eu sempre estou colocando Vídeos novos lá É... Então... Como eu seleciono Essas músicas Para o canal É sempre que o pessoal Me pede Ou sempre que eu estou Andando em algum lugar Eu falo assim Nossa, essa música Já está bem tocada aqui Ah... Essa... Ah, eu vi que o cantor Não lançou ontem Então por que não, né? Então quando você fala Das top 10 Das músicas aí A gente tem o direito De ouvir De sentir essa música Por que a comunidade surda não? Tem também Então vamos lá E vamos fazer Então é assim que eu vou Fazendo esse... Crescendo meu canal Colocando vídeos lá Através dessa... Dessa percepção Das músicas mais tocadas E mais pedidas também Então é assim mesmo Você vê as músicas Que estão mais tocadas Exatamente E... Repassa a esse público Repassa o público Ah, gente É bonito demais Não é? Quando que você teve a ideia De... De fazer isso Assim Quando você falou assim Ah, eu acho que eu vou Porque é uma sacada Além de... Não sei, por que Você vai poder falar Melhor pra gente Mas é uma grande sacada Isso Assim Não... Eu... Não pensei Né? Como que você teve essa ideia? Na verdade Eu tenho a minha referência Né? Eu tenho sempre Eu acho que todas as pessoas Que fazem o trabalho Tem que ter uma referência De alguma coisa E eu conheço uma excelente profissional Uma excelente pessoa Que eu tive o prazer De trabalhar com ela Que ela é aqui em São Paulo A Mariana Lima Inclusive um beijo pra ela É... A Mariana Lima Ela faz esse trabalho Perfeitamente Só que ela não faz em... Ela faz também no YouTube Mas ela faz mais em show Que ela vai... Ela vai informar as pessoas Pra fazer isso E eu sempre assisti Eu vi esse... O trabalho dela Essa Mariana Você já fez... Você já gravou com ela uma vez? Uma loira? Uma loira Ah, eu vi Tá vendo? Eu tô perdendo Você trabalha, meu bem Me senti agora Tá vendo? A Mariana Lima Já trabalhei com ela Ela me convidou Pra fazer um trabalho Do Luan Santana A gente foi até o estúdio Do Luan Pra fazer o novo DVD dele Que foi... Que saiu algumas músicas em Libras Mas isso foi a convite dela Eu sou muito grato a ela também Pelo esse convite Foi muito legal E é muito legal também Porque quando eu falo de artista Estar na presa do artista Ela pra mim era uma referência Daqui a pouco eu tô trabalhando com ela Então isso foi mágico pra mim também Então a ideia foi surgindo a partir daí Eu vi alguns trabalhos dela De outros intérpretes também Eu falei assim Por que não aqui Itajubá também Ter um trabalho desses E o trabalho foi crescendo Itajubá não tinha ninguém Com música Que trabalha com música Nem em Libras, né? Com música não Ninguém Gente Mas você sabe que tudo isso Que você tá resultando Na verdade o que você tá colhendo É resultado do seu trabalho Porque eu me apaixonei Pelo seu trabalho Justamente por causa disso Gente A forma Eu parei E fiquei assim encantada Vendo Porque a forma Não é só Gesticulações Né? Porque a gente pensa em Libras A gente pensa em mãos A forma com que ele me fisgou Foi a parte emocional De tudo isso Sabe? Ele foi fazendo a música Ele foi sentindo a música E fazendo Eu falei Ele não só passa em Libras Ele passa todas as sensações E palavras Meu Deus A Libra de Sinais Ela não se resume a mãos Mas ela se resume a expressão facial A expressão corporal Tem todo esse sentido Que a gente dá pra música Por exemplo Quando eu vou falar o oi pra pessoa Oi em Libras É assim Então Oi Agora Se eu faço a expressão pra você assim Então não tem sentimento Agora se eu faço Oi Então a expressão facial já muda A simpatia Já mostra também o dia que você tá bom A hora que você não é O dia que você tá mais ou menos É um sentimento É um sentimento gente É vivo Libras é vivo Exatamente Não é uma coisa É isso mesmo Ai que coisa linda Eu me apaixonei Meus amores Nós estamos Sob o oferecimento Da Eletel Certo? Eletel que é a representante Autorizado Você sabe o que significa isso Autorizado Muita gente anda contratando serviço Que depois reclama Ah não tá bom Não sei o que Mas tem que ser autorizado Viu? Eletel representante autorizada Da Oi TV Itajubá Trabalhando com TV digital Que hoje todo mundo é só A palavra é essa né TV digital Certo? Em HD E internet móvel Pra quem quer Contratar aí os serviços Da Eletel Ligue 36224772 Ou pode mandar uma mensaginha Pelo WhatsApp Porque tudo muito rapidinho Hoje pelo WhatsApp Né? 999 Opa são 39 É isso mesmo 999 861444 Certo? E aí você já vai estar Contratando o serviço Da Eletel Liga Peça mais informações Conheça A Eletel Que é a representante Autorizada Da Oi TV Em Itajubá Nos patrocinando Aqui Certo meus amores Tem mais perguntas? Não? Eu vou fazendo Eu tenho várias Eu tenho várias Aqui Tem Tem pergunta Tudo bem Enquanto as perguntas Vão chegando Aqui Eu vou Como a gente gosta De dizer em Minas Eu vou dibuindo Esse homem aqui Que tem bastante coisa Tem bastante história Gente Me diz uma coisa É Você Pretende nos deixar? Agora que eu te descobri Logo agora Logo agora Tem planos aí? Eu Agora Com a minha formação Eu pretendo agora Juntar duas coisas Que eu amo E uma só Que eu estou formado Em psicologia E agora Quero tratar A psicologia E a língua de sinais Uma coisa só Então eu pretendo agora Trabalhar com Atendimentos clínicos Voltado para a comunidade surda Então Você fez o curso de psicologia Por isso? Para poder unir os dois mesmo? Na época Não tinha pensado Nessa possibilidade Porque Eu tinha conhecimento Muito pouquinho Da psicologia Eu não entendia muito Da psicologia Mas depois que eu me formei Que eu estudei sobre isso Eu vi essa grande possibilidade De estar trabalhando Com a comunidade surda Em cima da psicologia O que a psicologia Pode oferecer Para essa comunidade também Na verdade Todas as profissões Tem algo a oferecer A comunidade Então eu peguei A minha profissão Que era psicólogo E me questionei O que eu posso oferecer Para essa comunidade E eu vi que tem Bastante demanda E que tem Bastante necessidade Para isso Por falar em demanda Vai chegando aqui Os nossos comentários Viu? Por falar Da Vanessa Fernandes A Vanessa Fernandes Foi que perguntou Do curso, né? Vamos lá Vanessa Seus vídeos são perfeitos Seus vídeos são perfeitos Adriano Parabéns Adriano Juan Pelo seu trabalho A repórter é um amor Obrigada É um amor Meu filho não acha muito Às vezes não Mas tudo bem A repórter é um amor Uma pessoa mega alegre Super competente Adoro você Muito obrigado Ô Vanessa Obrigado Viu? A ideia é sempre melhorar Para vocês Viu gente? A TV Tajubá Está de portas abertas A gente sempre vai estar melhorando Manda suas dicas Se tiver alguma dica de tema De alguém que vocês acham legal Que tem um projeto interessante Como o Adriano Manda as ideias para a gente A gente vai ter o prazer De contactar a pessoa Tá? Ou até se você for essa pessoa E trazer aqui Tá bom? Porque é um programa De utilidade pública É um programa Onde a gente quer Informar o Itajubense Das coisas boas Que tem aqui Serviços, profissionais Tudo Ok? Pode mandar Obrigada Viu Vanessa A Vanessa também diz Que desde pequena Ela tinha curiosidade Por língua de sinais Eu também Eu acho que toda criança Não tem? Toda criança tem essa Eu me lembro Que o programa da Xuxa Você lembra do programa da Xuxa? É essa época? Aí depois Toda essa época É o dedeio Aqui que eu sou Tudo bem Dedeio Já dedeio Tinha no programa da Xuxa Às vezes ela falava Às vezes ela ensinava Alguma coisinha E depois dessa música Do abecedário em Libras Que ela vai ensinando Ah de amor Beijo baixinho Nossa Eu acho que todo mundo amava E olha só Essa curiosidade da criança Que a gente tem que aproveitar Que depois vai se perdendo Porque se a criança Tem essa curiosidade Mas não tem um ambiente Que ofereça isso E isso vai Dissolve É bom mesmo Acho que aconteceu A mesma coisa que a Vanessa Tanto que ela está perguntando Agora do curso É vivência, né? Exatamente Ela está perguntando Agora justamente Aí ó Nunca é tarde, né? Para poder fazer Mas olha que legal Se a gente pudesse Até ter nas escolas Ou é uma boa, hein? Rodrigo Mais um projeto Vamos pensar sobre isso Vamos pensar sobre isso Não é? Não é? É longe isso da realidade Não é, né? Não, é possível É possível Olha que bacana Ela diz A Vanessa diz Que é formada em enfermagem E sabe que Libras Hoje é uma forma De inclusão Em todos os aspectos Todos os aspectos Olha que legal Ela já está querendo Levar para dentro Do hospital Eu acredito, né? A Libras Nossa Vamos conversar sobre isso também? Isso Isso é muito legal O Vanessa Bem, bem colocado Viu? Bem legal E ela pensa Que deveria ensinar Nas escolas Como a gente está conversando Desde pequena Mas creio que ainda Chegamos lá Olha o Adriano Aqui A gente já passou aqui A ideia do projeto Né? Vamos ver Bom, vamos falar um pouquinho Sobre o que a O que a Vanessa Colocou aqui Que é uma coisa Bem interessante E acho que Muito necessário Porque É imaginável A gente chega no médico Né? E a gente está ali Com dores A primeira coisa Que o médico pergunta O que é que você tem? Por que é que você está aqui? Né? A gente fala Pô, dor de cabeça Dor na barriga Dor intensa Aí ele faz aquele monte De perguntas Quantos dias? Né? Por quanto tempo? Você tomou o quê? O que você fez? Então o médico Tece ali Umas pesquisas Umas perguntas Né? Que a partir dali Ele vai te examinar E vai te diagnosticar Quando você tem Um surdo Nessa situação E aí? E aí? O que fazer? Por isso que eu Sempre penso Assim que Qualquer profissão Independente De qualquer ramo Faz necessário Saber a língua de sinais Para receber esse surdo Porque imagina Um surdo vai Vamos pensar Nesse contexto Médico mesmo Hospitalar O surdo chega lá Uma dor de cabeça É terrível O médico fala Só se tomar esse remédio Que tem dor de barriga E vai passar Entende? Então como é que foi Essa comunicação aí? Como é que foi Esse diagnóstico Desse 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 surdo Né? Assim Agora Se uma enfermeira Né? Como a Vanessa Sim Recebe o surdo E a primeira coisa Que ela fala Olá Tudo bem? Eu sou enfermeira Como que posso te ajudar? O surdo já aqui Ó Recebi Tá tudo certo Fez toda a diferença Né? Toda a diferença Exatamente Meu Deus do céu Olha Eu nunca Tá vendo que coisa Não é de maldade Que a gente Às vezes faz alguma coisa Por exemplo Eu nunca É Pensei nisso Nunca pensei nisso Gente Vamos pensar então Na minha profissão Que é psicólogo Porque O que a psicologia faz? É escuta Mas é escuta com ética Então tem que ser o psicólogo E o paciente ali Agora o psicólogo Por exemplo Não é uma crítica Aos psicólogos Mas é uma reflexão Então o psicólogo Tá aqui E chega um surdo Ah eu não sei libras Então eu vou chamar Um terceiro Agora o surdo Ele vai ter que se submeter A se expor Para duas pessoas Sim Sendo que na clínica Normalmente é só Comente para o psicólogo Que faz a intervenção Como é que é isso? Como é que o surdo Ia ter que se expor Para o intérprete E para o psicólogo Será que isso pode? Já é até difícil A gente expor Para o psicólogo Exatamente Tanto que às vezes Você como psicólogo Vai nos dizer Mas passa às vezes Várias sessões Para a gente conseguir Acessar aquilo ali E uma coisa Para conversar com o psicólogo A gente vai conversar com ele A gente tem uma forma De se expor Agora o surdo Vai expor de uma forma Em um intérprete e de outra Por exemplo O surdo vai falar Ah eu estou sofrendo muito Aí o intérprete Vai falar Ah ele disse que está sofrendo muito Como é que é isso? Será que faz sentido? É uma coisa que a gente tem que se pensar Então todas as profissões Precisa ter essa preocupação De saber De receber O surdo está na sociedade E com certeza Um dia Eu vou chegar até vocês A gente é muito sério A gente vai conversando E a gente Percebe que falta Realmente um caminho Grande para a gente Poder percorrer E se a gente não começar A trabalhar cada vez Com mais seriedade Cada vez Com mais O olhar realmente Voltado para isso Vai andar Ou Não vai andar Ou vai andar A passos muito Pequenos Que as vezes Para a gente Não parece Mas para quem Precisa daquilo É para ontem Então assim É muito sério No caso por exemplo Você citou o psicólogo A gente estava falando No caso do médico As vezes Deixe de salvar Uma vida Porque uns minutinhos Ali E quando é uma emergência Quando a gente ainda Tem esse tempo De esperar Num consultório Para poder explicar A sua situação Isso pode se resolver Vamos chamar Tua pessoa Que vem Não sei de onde Mas vem E quando é uma emergência Como é que vai chamar Poucos minutos Segundos Divide a vida E a morte Então é muito sério Nossa gente É muito sério Mesmo A situação Vamos pensar sobre isso E vamos começar a agir Mas a gente só age Depois de pensar Não adianta Vamos começar A gente pensou hoje Vamos começar a agir hoje Então É Tá tudo certo É sim Meu amor Tá chegando coisa aqui Ah não Não queria Eu vou fingir Que eu não li esse Vou guardar aqui embaixo Continuando Então Continuando Meus amores A gente ia Por volta Do nosso programa Itajubai Entrevistas Tem por volta De 30 a 40 minutos Nós já estamos Há uma hora Prozeando Mas não parece Tá bom a prosa Aqui Né Ah Meu Deus do céu Bom O Adriano Juan Está Convidadíssimo Para estar De volta Aqui quantas vezes Você quiser Viu meu amor E aí Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não esqueci Alguma coisinha Só que Vamos aos nossos Recados Tem recadinho Você Só peço Para vocês Pessoas que estão assistindo Me ajudar No meu trabalho No Youtube Adriano Juan Libras Continuar me seguindo Compartilhe com o mundo Compartilhe com seus amigos Para que o canal Possa crescer mais e mais E também no meu Instagram Adriano Juan Oficial Que é por lá que eu mostro mais o meu trabalho E as coisas que eu faço Aqui dentro de Itajubá E conto com a ajuda de vocês Pode contar Pode contar Gente sabe o que eu costumo sempre dizer É que as vezes a gente acha Que não faz diferença Mais uma curtida Que a gente dá Uma curtida Se você não pode fazer Não tem tempo de compartilhar O compartilhamento também É bem bacana Sim Compartilhar Não é só compartilhar Coisas Posts Compartilhar E compartilhar Ideias boas A gente compartilhar Boas ideias Exatamente Né Então assim Compensa muito É muito bacana isso Vai lá Compartilha Porque da mesma forma Que você que não conhecia O Adriano Ficou conhecendo hoje Outras pessoas Dentro do seu Do seu hall De amizades Também vão conhecer E vão passando pra outros E isso é uma grande cadeia Né E aí a gente tá fazendo O bem Olha pra você ver As vezes num clique Certo? Não é? As vezes não vai fazer Igual a Vanessa Que não vai poder fazer Um curso no momento Mas um compartilhamento De repente Chega alguém que quer Fazer um curso Chega alguém que Quer conhecer um pouco mais Então Continue apoiando Adoro falar Que é gente da gente Que é itajubense Amo dizer isso Não é? Porque o profissional Itajubense Precisa ser Isso mesmo Temos bons profissionais Aqui Para de sair pra fora Procurando né Pessoas aí Porque a gente tem Bons profissionais aqui Viu meus amores Eu comecei Minha estreia Com coração Feliz demais Feliz demais Mesmo Por ter o Adriano Aqui Por ter vocês aí Tá bom? Num tema Que eu acho Que é de suma importante Eu acho que não é De suma importância E sempre Como eu falei Que ele quiser Estar aqui Ele pode estar de volta Até porque Se eu não te chamar Eu acho que vai ter Confusão com os Webs detectados Certo? Eu sou o Drica Costa Vou terminando por aqui Mas de segunda a sexta Então todos os dias Vocês podem ligar Para a TV Itajubá As dez Da manhã E poder conferir O Itajubá Entrevistas Volto a dizer Para vocês Que Clique Compartilhe Comente Entre aqui Fale com a gente Tá bom? Não se esqueçam Outra coisa Patrocínios também São super bem vindos Então Vocês viram Que a TV Itajubá Tem sempre Um público bom Bons comentaristas Bons entrevistados Já disseram Que a apresentadora É meiga E simpática Então querendo anunciar Nós estamos de portas Abertas Venha conhecer um pouquinho E anuncie com a gente Quem sabe a sua marca Não pode ser vista Pelos nossos Webspectadores Não é? Eu vou ficando por aqui Itajubá Entrevistas E amanhã A gente volta Com quem? Será que eu trouxe aqui Com quem a gente volta Amanhã? Não trouxe Mas a gente posta lá Depois, né? Depois a gente consegue postar Amanhã Amanhã, terça-feira Nós vamos estar Com a Leta Nunes Ela faz parte Ela é voluntária De um tema Que a gente está falando Bastante Que é a consciência Ecológica Que também É outra coisa Que a gente tem que Colocar a mão Na consciência E começar a pensar Nisso Na nossa pegada Ecológica Como diminuir isso Porque os nossos Recursos estão Certo? Então amanhã A Leta Nunes Vai estar com a gente E vai conversar Um pouquinho Sobre isso Ok? Eu vou ficando por aqui Deixo um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau